Já o baiano na situação, menina linda, você ganhou meu coração Menina linda, me dar a sua mão, e com essa cabecinha perto do meu coração Vem cá, menina linda, me dar a sua mão, e com essa cabecinha perto do meu coração E sinta a vibração, sinta a puxação, que vem lá de dentro, feito larva de vulcão E que me deixa louco, tragado de paixão, vem cá, menina linda, você ganhou meu coração Vem cá, menina linda, me dar a sua mão Vem cá, menina linda, me dar a sua mão No rala rala, no sacanejo, vai no meu corpo, no seu bolinho No rala rala, no sacanejo, eu vou mexendo, meimga sozinho No rala rala, no sacanejo, quando meu corpo, no seu bolinho No rala rala, no sacanejo, eu vou mexendo, meimga sozinho Oi, 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 oi Eu quero agora, e não depois Tudo de novo, eu quero é mais Eu quero agora e não depois Ai, 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 truque de novo Eu quero é mais como um Um, dois, três Quebra-la-lá-de-á Tio-ba-da-da-dô No rala-rala do sacaneixão Cala o meu corpo no seu corpinho No rala-rala do sacaneixão Eu vou mexendo, venga sozinho Vem cá, menina linda, me dar a sua mão E com essa cabecinha perto do meu coração Vem senta a mudação, senta a pensação Vem lá no vento, vento, lava de vulcão Vem cá, menina linda, tu ganhou meu coração Menina linda, me dar a sua mão Vem cá, menina linda, me dar a sua coração Rala-rala do sacaneixão Cala o meu corpo no seu corpinho No rala-rala do sacaneixão Eu vou mexendo, venga sozinho No rala-rala do sacaneixão Cala o meu corpo no seu corpinho No rala-rala do sacaneixão Eu vou mexendo, venga sozinho No rala-rala do sacaneixão Eu vou mexendo, venga sozinho No rala-rala do sacaneixão No rala-rala do sacaneixão Cala o meu corpo no seu corpinho No rala-rala do sacaneixão Eu vou mexendo, venga sozinho No rala-rala do sacaneixão Transcrição e Legendas Pedro Negri